Podemos começar, gente? Bom dia, gente. A Polícia Federal, na data de hoje, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, defraga a Operação Caixa Forte. A gente tem o orgulho de dizer que é a maior operação de combate a facções criminosas da história da Polícia Federal. Eu preciso citar aqui com veemência o apoio que a gente teve de vários outros órgãos. Cito aqui a presença do Dr. Murilo, da Polícia Civil de Minas Gerais. E, dada a importância dessa operação, a gente tem também, além do Dr. Alexander, que é o responsável também pela operação, Dr. Elvis C. é a autoridade máxima da Polícia Federal no combate a facções criminosas no Brasil. Isso mostra a importância desse trabalho de hoje, que são mais de 600 mandatos cumpridos nessa data, cerca de 252 milhões de reais apreendidos em contas bancárias, valores esses que são vinculados diretamente à lavagem de dinheiro dessas facções criminosas. Não vou ficar mais com maiores delongas, vou abrir a palavra aqui ao Dr. Elvis e depois aos outros colegas. Obrigado. Cito aqui. O microfone. Onde é que a gente trocar o microfone? Será que a gente pode retratar vocês, lugares, não? Não. 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 Aqui, deu pra falar e vocês ouvirem. Nós temos que trocar, não é? Não, não, não. Nós temos que trocar, não é. Não, não, não. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de iniciar essa coletiva aqui por parte do órgão central, dizendo que essa operação policial, como vem disso o procário, ela é a maior na história do país e da Polícia Federal, em vários aspectos, em número de mandados. Comente de lembro da padição de alto grau, que pertencem às lideranças, o número de mandados de índices de padição, como? É a maior operação no número de estados, contando com a Polícia Federal, que é vinte. É a maior operação de lavagem de dinheiro. Isso é muito importante, por quê? Porque essa operação não é uma operação, que a gente pode dizer, de um estado somente. Estados de Minas Gerais, muito importante, é uma operação de retorcarem, um trabalho integrado, que é mais uma diretriz da Polícia Federal. E, acima de tudo, gostaria de que todos entendessem que essa é uma operação constitucional. A Polícia Federal tratou uma estratégia para combater as organizações criminosas dedicadas ao crime violente. E essa estratégia veicula a operação policial. Por isso, nós estamos comemorando nesta data mais uma grande operação, uma operação que... História, porque ela não ventila as funções debaixo do salão da organização criminosa. Ela ventila a localização, a identificação de sumas de lavagem de dinheiro. E como esses valores são alimentados. São mais de 150 milhões de reais de investimentos de contas bancárias. É uma operação que não é muito complexa, porque eu vim de identificar quem tem suas intercópias, pessoas a se identificar, pessoas familiares, enviados aos membros da organização de unidade. Não viva somente prisões e membros de investimentos a ser presos. Então, se eu repito a essa situação que é eliminada. É a vida somente que tem unidade popular, desabilidade, 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 desabilidade e desabilidade. Vai ser uma vida somente. E uma vida somente da Unidade Federal. É um sistema de vida. E tem, é cada vez, cada operação, aumentar o nosso sistema de vida. É um sistema de uma milhões de reais. E essa é a história. E essa é a história. Eu percebo também que durante toda a operação em que mais de 1.100 homens estão nas ruas hoje, todos os cuidados, todos os protocolos de segurança e questões sanitárias estão sendo confiados. Bom dia a todos. A operação Caixa Forte fase 2, deflagrada na data de hoje, é na verdade um desmembramento da operação Caixa Forte fase 1, que foi também realizada pela FICO no ano passado. A operação Caixa Forte fase 1, relembrando, muitos senhores já têm conhecimento, mas investigou o setor do progresso, da maior facção criminosa do Brasil, setor do progresso que é responsável pelo tráfico de drogas. E na documentação acreditada, nós identificamos que parte desse dinheiro do tráfico de drogas estava sendo canalizado para as contas de um setor que é denominado setor da ajuda. Um setor dentro dessa facção criminosa que paga uma espécie de mesada ou salário para os seus membros, em especial os membros do alto escalão que estão recolhidos ou estavam recolhidos, alguns deles, no sistema penitenciário federal. Nós identificamos as contas onde estavam sendo feitos esses pagamentos, interpostas, pessoas que não pertencem à organização criminosa, mas que disponibilizavam essas contas para que os pagamentos fossem feitos e ficassem escondidos aí no sistema de justiça criminal, pelo menos na esperança que ficassem escondidos. Foram identificados inicialmente 220 presos dessa facção criminosa, dos quais hoje 179 ainda continuam recolhidos, e todas as pessoas que estavam disponibilizando essas contas para que os pagamentos da facção criminosa fossem realizados. Essas pessoas que disponibilizavam as contas respondem por lavagem de dinheiro, porque estão ocultando dinheiro da facção criminosa para o real beneficiário, que é o patricionário. O que é o patricionário. Entre os investigados, os membros da organização criminosa, há diversos deles que já executaram servidores públicos, membros que já estão no exterior, ou seja, é realmente o primeiro escalão dessa facção criminosa. Ao todo, são 422 mandados de prisão criminosa, 202 mandados de busca, 252 milhões de reais noqueados. Nas apreensões de hoje, foram apreendidos cerca de 6 milhões de reais no dinheiro público. 6 milhões de reais em Santos. Os mandados estão sendo cumpridos em 19 estados da federação e no Distrito Federal, com mais de 1.100 policiais, de forma integrada com todas as outras forças que compõem a força integrada de combate contra a organização. Doutor, esses 6 milhões foram em Santos? Foram em Santos. No Chile também? É no exterior, que os autos ainda estão sob sigilo, essa informação não é o que eu posso estar aqui. Doutor, quantas pessoas já foram presas até agora? Oi? Quantas pessoas já foram presas até agora? A gente não tem esse levantamento ainda, as diligências estão em curso, a maioria dos mandados foi cumprido, mas o número total ainda não tem. Os valores eu não posso te dizer especificamente, mas eu posso te dizer que os valores variavam de acordo com o motivo pelo qual esses presos foram remetidos para o sistema penitenciário federal. Então, se ele foi remetido para o sistema penitenciário federal por pertencer à facção, ele recebe X. Se ele foi remetido para o sistema penitenciário federal por exercer algum cargo de relevo na facção, ele recebe o valor 2X. E se ele executou alguma missão da facção, ele recebe o valor 3X, daí ia-se ter matado algum setor. Servidor público, desde policiais, principalmente? São os alvos prioritários, mas há outros em dois públicos essenciais. Esse dinheiro ia para um caixa geral da facção e era distribuído? Sim, esse dinheiro era canalizado para as contas de passagem do PCC que foram investigadas lá na fase 1 e depois depositadas nas contas dos beneficiários finais, que são os faccionários, que recebiam por meio de interposta das pessoas. E as pessoas que gerenciavam, então, foram identificadas nessa operação? Exatamente. Doutor, a maioria desses alvos está concentrada em São Paulo? Oi? A maioria desses alvos, ela está concentrada em São Paulo ou está diluída? Não, na verdade não. A maioria dos alvos é no Paraná, são mais de 100 alvos no Paraná, cerca de 90 no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, 50. Doutor, essas pessoas que emprestavam as contas para receber o dinheiro e depois repassar, elas também já tinham participação em atividade criminosa ou elas passavam despercebidas? Elas passavam despercebidas e são na sua maioria esmagadora familiar. Doutor, eu vou pedir só um minuto e interromper por aqui e vou deixar o deputado. Depois de falar, eles têm mais alguns detalhes a esclarecer. A investigação estava sendo conduzida pela PFI e pela PC. Doutor, só vamos falar sobre quantos foram os 730 mil dólares também em dinheiro? 6 milhões de reais é o total, né? Então assim, foi 2 milhões e 100 mil reais e 730 mil dólares. E por que então que os mandatos saíram aqui do horizonte? A operação estava sendo conduzida por aqui, né? A fracção criminosa atua no Brasil inteiro, né? Assim, pode ser feita em qualquer lugar. Pessoal, só vou pedir para a mesa, vocês podem abrir para perguntar. A gente está fazendo isso, senhoras e senhores, na medida em que a participação da Polícia Civil de Minas Gerais foi muito importante. Então a gente precisa destacar o papel da Polícia Civil de Minas Gerais. Posso começar? Essa investigação foi presidida, então, conjuntamente pela Polícia Civil de Minas Gerais e pela Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate para o Modernizado, que é um de todos os órgãos policiais do Estado. E tem como objetivo, então, desarticular o núcleo financeiro, o núcleo de lavagem de capitais dessa fracção. É a maior operação da história da Polícia Federal contra facções, é a maior operação da história da Polícia Civil de Minas Gerais contra facções, é a maior operação da história do Brasil contra a facção criminosa. Durante as investigações, então, foi possível desarticular um rico esquema de lavagem de dinheiro, que tinha como objetivo canalizar recursos para lideranças das facções criminosas por meio de interpostas de pessoas. Então, simulando transações lícitas, simulando quantias de remessa de dinheiro com aparência de licitude, esses recursos eram destinados, no final, aos faccionados, aos integrantes do sistema, aos integrantes da facção criminosa que estavam acautelados do sistema federal. Por essa razão, que a maior parte dos mandatos são externos na Minas Gerais, porque a investigação apontou que esse esquema visava, então, trazer recursos para os líderes dessa facção. O meio da investigação foi possível apontar a relação não só do crime de participação em organização criminosa dos faccionados, mas também o crime de lavagem de capitais na ocultação ou dissimulação desses recursos que são provenientes e são uma parte do narcotráfico e destinados, então, a esse rico esquema de lavagem, de proliferação de recursos. Com isso, a facção tinha o objetivo de dispersar o patrimônio adquirido com atividade criminosa e direcionar os líderes da organização criminosa em uma espécie de mesada, em uma espécie de pagamento mensal a esses presos que eram mais importantes na estrutura dessa facção criminosa. O objetivo, então, dessa operação em continuidade, como o Dr. Alexander falou, a Caixa Forte Fase 1, é asfixiar o patrimônio dessa organização criminosa, diminuir a sua atuação e desarticular, de fato, não só o vínculo do narcotráfico, só a FIC em Minas Gerais já prendeu mais de 8 toneladas de drogas esse ano, mas, principalmente, reduzir a movimentação financeira, asfixiar o patrimônio dessas facções, que esse é o modelo que nós acreditamos de repressão crime organizada. Mas, como é que foi aprendido, doutor, assim, a gente tem atenção financeira, né, o custo do dinheiro, mas teve também, por exemplo, carro, alguma coisa desse tipo? Tem, tem, é. Durante o cumprimento das buscas, havia determinação judicial para a apreensão de recursos em espécie, bens também que sinalizavam esse acúmulo expuso de patrimônios. Informações ainda estão sendo levantadas, por causa da complexidade da expressividade da operação, mas já temos dados expressivos, como, por exemplo, a ordem de bloqueio de 250 milhões de reais e a apreensão aí de mais de 6 milhões de reais em espécie, entre os reais e dólares. Essa ordem de bloqueio, se acharam dinheiro, esse dinheiro já está bloqueado, foi encontrado nas contas ou não? Vai ser feita agora a busca nas contas para ver se tem esse dinheiro lá? Perfeito. Durante a primeira hora da manhã, esses recursos já foram bloqueados, então agora depois tem todo um trabalho de verificação, mas a ordem judicial é de 252 milhões de reais. É, não tem baixos de dinheiro todo ainda não, a CSFG está todo na conta. É, não custa notícias depois, mas aparentemente... Ah, desculpa interromper, doutor. Durante o dia, a gente vai averiguar o valor total. Pode até o... é o limite, né? Às vezes pode ter até valores maiores nessas contas. Começou quando? Começou quando, senhor? A investigação da fase 2 já tem mais de um ano, né? E foi em decorrência da Caixa Forte, fase 1, de flagrada em 2019. É importante mencionar que em 2019, a primeira fase dessa operação já foi considerada a maior operação de repressão crime organizada em Minas Gerais. E agora, temos a felicidade, em 2020, consagrar como a maior operação policial do país. Em cooperação com todos os bolsos policiais que fazem parte da FIRA. E esses 6 milhões lá em La França, exatamente onde foram apreendidos? E esses 6 milhões foram apreendidos na casa de um dos investigados, relacionados justamente com as investigações aqui em curso. Doutor, a gente sabe que o Vicente Stallone tem uma pessoa muito famosa, né? Que é apontada como a liderança maior do PCC. Esse homem, ele está sendo investigado também? Ah, são... o senhor falou que são lideranças das principais que são investigadas? Ele também faz parte? Tem muitas lideranças aí que a gente pode numerar em termos de relevância nesse programa? As informações precisas ainda estão sob o segredo de justiça. Então, em relação aos dados particulares da investigação, a gente ainda não vai revelar. Mas, de fato, identificamos a liderança da facção criminosa nesse esquema de laboratório de cartaz. Eu acho que o doutor vai completar, né? Essa... Obrigado, doutor. Quando eu mencionei que era o alto escalão dessa facção criminosa... Quando eu mencionei que era o alto escalão dessa facção criminosa, ela tem mais de 30 mil integrantes, né? Então, é realmente o primeiro escalão, mas a alta cúpula, ela é quem determina os pagamentos, né? Então, a alta cúpula, aqueles que estão realmente no topo da pirâmide, ela não paga-se próprio, né? Ela distribui esses pagamentos do primeiro escalão, né? Mas o dono do dinheiro, ele fica com o dinheiro e ele dá na medida que ele acha que ele pode distribuir para o resto dos faccionários. Doutor, em outras ocasiões, as facções já responderam a ações de forma violenta, inclusive com problemas de São Paulo, por exemplo. Vocês estão preparados também para isso, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, que a população sofra, caso eles tentem retaliar? Olha, esses ataques a que vocês se referem, em 2006, em São Paulo, eles foram uma retaliação, na verdade, a uma ameaça de remoção dos preços, né? A remoção desse preços foi feita para o Sistema Federal em 2019, né? Todos imaginávamos que haveria um outro confronto, como o de 2006, o que acabou não ocorrendo. Mas nós estamos atentos às movimentações, realizando trabalhos de inteligência, que possam nos dar alguma pista se algo venha a ocorrer. Doutor, muitos desses preços que vocês falaram já estão, inclusive, no RDD, né? Por causa da periculosidade deles. Vocês investigaram e já identificaram quem possa estar facilitando esse processo, inclusive, porque são presídios federais, muitos no RDD, vocês estão já... Olha, essa investigação, ela demonstra que, mesmo presos no Sistema Penitenciário Federal, eles continuam a pertencer à facção criminosa. E a prova disso é que eles recebem uma mesada da organização criminosa. Mas isso não significa que eles estejam cometendo outros crimes de dentro do Sistema Federal. É importante esclarecer o seguinte, a operação policial, assim como toda a ação contundente que a Polícia Federal está fazendo com outras facções, não é porque não está sendo feito um sistema de segurança adequado nos presídios federais, não é isso. O que nós estamos fazendo é atacando quem está fora do presídio e que movimenta o dinheiro. Então, quando você ataca uma organização criminosa na sua estrutura financeira, você tem que bater na situação de quem tem esse patrimônio circulando, ou seja, as interpostas, as pessoas, os laranjas. Então, a operação da Polícia Federal, ela não vai ao presídio, ela vai fora. Então, se o dinheiro está indo para pagar a mensalidade para alguns desses detentos de alto grau dentro da estrutura da organização criminosa, nós temos que identificar quem é o núcleo responsável por essa movimentação financeira que foi feita. E identificar quem são essas interpostas pessoas. Isso é um trabalho complexo. Isso exige quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Você tem que cruzar dezenas, centenas de dados. Tem que identificar quem são essas pessoas que, na sua grande porcentagem, quase 100%, não tem ligação direta com o tráfico de drogas. São pessoas que são utilizadas para essa finalidade. Então, o que eu gostaria que vocês valorizassem nessa operação é aquilo que vai além do que está no presídio. É uma operação extremamente complexa, é uma segunda fase. Então, em termos de tráfico de drogas, em termos de crime violento, você fazendo fases de operações, isso é histórico. Você não vê isso em local nenhum do mundo. Então, o profissionalismo que está sendo apurado nessas operações é o que deve ser de maior destaque. Então, os presídios federais, aliás, como o doutor Caio disse, o DPEM faz parte. Hoje, eu ia te interromper, doutor Alves, me perdoe. Eu gostaria de salientar... Não, não, mas é só essa pergunta que você pode voltar para ele. É só para a gente salientar que, além de outros órgãos participantes da FICO, o DPEM participa dessa força integrada. Então, ele é parte dessa força, ele o derrubou com inteligência básica. Eu vou reiterar o que o doutor Alves fala aqui. O nosso corpo hoje é a lavar de um dinheiro de capitais e circula fora do sistema de liberdade. O nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje. O nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje. O nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje. O nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje. O nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje. O nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje. O nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje. O nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje. O nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje. O nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje. O nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje. O nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje. O nosso corpo hoje é o nosso corpo hoje. Você explicou quem cumpre uma missão dessa, parece que é até mais bem recompensado do que o líder que não fez nada, mas ocupa um cargo de liderança. É isso? Ele ganha mais? Sim, ganha mais. E dá para saber um valor médio desses repassos? Esse valor eu não vou poder te dizer hoje, mas como eu disse, é... É um valor tabelado que a facção tem a depender da missão. Por conta do segredo de justiça, a gente não pode informar exatamente qual é o valor e qual a forma desse pagamento, mas é um valor tabelado, estabelecido pela facção criminosa a depender da completidade da missão. Então, por exemplo, quem mata um agente penitenciário, um juiz, vai ganhar até mais do que um líder. Quem responde que eleiza as contas também ganha o pensamento alto. Claro, que é um processo natural de lavagem. Então, na verdade, inicialmente... O laranja recebe uma taxa para emprestar o nome, a conta, etc. Um laranja externo, normalmente, quando o laranja é um familiar, o pagamento já é receber o dinheiro. Então, o que foi colocado, quer dizer, pessoas que não teriam ligação com a facção não teriam diretamente, mas elas acabam sendo ligadas ao crime porque elas cederam. E movimentam recursos efetivos do crime, na ocultação da simulação. Quer dizer que o rapaz da depender da tiara vai pegar direto com isso. É bom o uso da aluninha. Isso vai acabar surgindo. Tem laranja, eu acho. Então,renor, que é o p before? Tá.